Meu nome é Expedito Mendonça, sou servidor público federal, estamos aqui convocando toda a militância de esquerda que luta contra o golpe a estar presente na conferência nacional que se realizará em São Paulo nos dias 21 e 22 de julho para discutir uma estratégia de luta dos comitês contra o golpe. Lula livre, sem opção nenhuma de plano A ou plano B.